Portugal, 1968 O país está a ser aterrorizado por toda a espécie de vilões e malfeitores Comunistas Feministas E ninjas subversivos Mas os maiores inimigos do Estado Novo são os temíveis Capitães de Abril O que precisamos é de um homem de ação Alguém que não tenha medo de enfrentar a morte Diante do Zoro Alguém que não descanse de ter justiça ser feita Temos de abatê-lo como um cão sarnento Temos de tratá-lo como qualquer outro criminoso Talvez Mas temos que lhe dar Uma última oportunidade Capitão Majoral Perto Se fosse um país a sério como a Inglaterra Mais do que um filme de artes marciais Mais do que um filme de super-heróis E onde encaixam os comunistas neste jogo, maldito? Comunista é uma criatura fácil de manipular Acreditam em qualquer utopia É um filme português Ponto final Capitão Falcão Brevemente nos cinemas Vamos a isso Camaradas ! Tchau